Gente, eu tô aqui pra dizer que pequenos cuidados são uma grande proteção pra nossa saúde e da nossa família. Lave bem as mãos antes de comer, beba água somente filtrada e fervida ou tratada com hipoclorito de sódio e se aparecerem sintomas de diarreia, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Quanto antes tratar, mais fácil curar, é ou não é? Ministério da Saúde. Governo Federal. Ministério da Saúde.